Oi pessoal, aqui é a Ketina Gamer e sejam bem vindos a mais um vídeo da série Minecraft Machilera das Galáxias, né galera? Eu estou aqui com a minha rook dela, é ralando de lá. Galera, estamos aqui em uma dungeon de mate. Acabei de matar um creep, um involved creeper, consegui uma chave, vamos ver se a gente consegue alguma coisa boa nesse tesouro, um ultrassígio e um astro miner. E essa era o que nós precisávamos para cumprir quest, né galera? Então vamos voltar lá para a nossa base e assim que eu estiver lá eu volto com vocês continuando, eu usei muitas coisas, até que daqui a pouquinho. Galera, de volta aqui, os navios passeavam, guarda essas coisas que nós pegamos lá, guarda, 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 guarda tudo. E o seguinte, olha essa cígio que eu não vou precisar, então eu tinha uma enderpolt aqui, vocês vão ver que eu quero fazer uma coisa que vai ajudar bastante a nossa exploração, mas antes de qualquer coisa vamos cumprir essa quest do astro miner que nós tínhamos que achar, eu acho que tinha que achar o astro miner, e isso aí ó, ganhamos aí mais um solo, um basic, só lá que condura. A gente tem que fazer um astro miner que eu não sei se é uma espécie de carro, eu vou aprender como que mexe direitinho e eu mostro para vocês no próximo episódio a gente construindo o astro miner, porque hoje eu quero construir o nosso rocket tier 4. Galera, muito, muito, muito bom esse aqui, deixa eu desbloquear esse aqui, nas a workbench, next aqui, vamos colocar esse aqui, não, sai também lá né, um lock, beleza, agora nós podemos construir o nosso astro miner, lembrando que o tier 4 nós achamos em Marte, foi um dos primeiros que nós achamos em Marte, então tá de boa para a gente poder construir o tier 4. Para construir um rocket tier 4, nós vamos precisar daquele de dash, que é aquele ingot que nós encontramos em Marte, né, eu também tinha uns aqui jogando no inventário, né, então nós precisamos de fazer o heavy duty plate tier 4, que nada mais é que é uma tier 3 com uma placa de titânio, aquele titânio que nós conseguimos lá no, lá nos asteroides, então titânio, isso aqui que nós vamos ter que fazer. Eu tenho mimite aqui, eu não acabei com o mimite que eu tava duplicando ele, então vamos colocar ele aqui pra assar, eu não deixei preparado isso, esqueci, deixei os meus teams aqui, cadê, 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 nossa, vai, eu acho que eu pensei em pegar o titânio e larguei ele no craftinho aqui, deixa eu jogar isso pra cá, esse steel, que steel, eu tenho que montar na fábrica de steel, que eu nunca vi gastar steel, aqui igual o Galacticraft, né, galera. Além, enquanto eu vou preparando ali o material, eu vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa red aqui, vermelha, nada, red, yellow, acho que eu tenho yellow, isso, tem tinta amarela. O que que eu vou fazer com isso aqui? Eu quero, que às vezes eu tô lá numa dungeon, o meu inventário enche, a bag fica lotada, aqui tá só levando aqui os recursos que eu preciso, tipo, painel, ah, eu tinha 3 aqui, meu, meu foguete, é, galo, tanque de oxigênio, e eu não quero ficar levando várias bolsas, então pensei em fazer um endepot só pra loot, de forma de que eu conecte ela aqui com o nosso sistema, então eu vou colocar, aqui eu fiz um ME Import Burst, né, eu acho que é esse que vai dar, vai dar Import Burst, deixa eu ver, Import 1, aqui ó, esse o crafting dele é feito com aniquilation core, um stick, pistol e iron, porque ele importa pro sistema as coisas que estão dentro, ele conecta o inventário e ele vai importar pro sistema as coisas que estão perto dele, vou dar um exemplo, só que eu não posso colocar aqui, eu vou fazer o seguinte, vou setar esse EnderTest aqui, de amarelo aqui ó, amarelo, amarelo, amarelo aqui do lado, vou pegar minha EnderPot, né, vou conectar com ela, dar um cliquezinho, né, aperta shift, vai clicar, cadam, aperta shift, aí, então, tudo que eu colocar dentro dessa EnderPot, que eu vou colocar uma tocha, na hora que eu abrir o baú, vou ter que ir, isso aqui não é novidade pra ninguém, vocês estão cansados de saber, aí eu vou colocar esse EnderTest, conectar daquele ImportBus, 50 horas depois, o baú resolveu quebrar, né, então galera, eu vou colocar ele aqui no ImportBus, então, tudo que eu jogar aqui dentro, já vai direto pro meu sistema, eu coloquei esse disco de música, eu vou colocar essas novas aqui, vou colocar meu Basic Solar Panel aqui, ele vai importar aqui pra dentro, tá vendo, que chegou meu Basic Solar Panel, então, tudo que eu tiver luteando, eu vou lá, eu não quero você, joguei aqui dentro, ele manda pro sistema, eu fiquei de boa, uma forma de, de, da gente, poder mudar o nosso lute pra casa, né, deixa eu guardar esse aqui também, que eu não quero, é que é bom, quando eu quiser guardar as coisas no sistema, é só colocar aqui, até eu fazer o nosso esquema de wireless, né, então, vamos ao que interessa, nossos Compressed Dash, já tá aqui pronto, porque depois que eu ponho ele na fornalha, deixa eu pegar aqui na fornalha, só o vinho aqui, no, acho que eu já mostrei isso pra vocês, isso, nós precisamos de fazer o Dash pra poder fazer o, o Tier 3, né, colocamos ele aqui no Electric Compressed, ele vai fazer essas placas de Dash pra gente, então, vamos lá, Tier 3, vamos pegar um pouquinho aqui de Red, de Ducks, Tier 3, e vou colocar pra fazer aqui, ó, só colocar um aqui e a outra aqui do lado, galera, é aqui assim, não, não é Dash não, né, é Titanium, Oxi, tô confundindo as coisas, eu tive que fazer esse Dash aqui pra não fazer a... o Titanium, na verdade, que eu tenho que fazer as placas de Titanium, que eu tô vendo o Titanium aquele ali, ó, aqui, aqui, ó, e ele vai transformar pra mim esse Titanium em Compressed Titanium, aí sim eu coloco o Heavy Duty Split junto com esse aqui e ele vem me dar uma, uma Heavy Duty Plate Tier 4, né, galera, que é a mais foda aí, que é pra fazer o nosso Rock de Tier 4, tá vendo? Heavy Duty Plate Tier 4, muito foda, né, então aqui, vou preparar as coisas que eu preciso pra mim fazer, esse foguete que são, eu preciso de um bico, de um bico, né, o bico dele é com, olha, que legal, com a redstone verde, com, olha, redstone touch, com uma tinta verde, ah, vamos precisar do Burst, ixi, caramba, Silent, mais placas de Titanium, Oxygen 20, isso ali, o motorzinho é de brunha, acho que só muda o material, o resto é a mesma coisa, né, galera, então vou preparar isso aqui de novo, dar um outro cortezinho, e na hora que estiver pronto, a gente vai lá pra nossa NASA OrkBit, montar esse foguetinho, galera, bom, até mais. Beleza, de volta aqui pra esse canal, já temos todos que nós precisamos, vamos fazer o nosso Rock de Tier 4, então, bora aqui, vamos ver a bico aqui em cima, motor aqui, vamos ver os dois Bursters aqui, os propulsores, e aqui as nossas 10 Heavy Duty Plate, Rocket Tier 4, yes, galera, foguete, Rocket, top de linha, vamos abrir o nosso livro de Quest aqui, ganhamos umas Heavy Duty Plate, e mais um Launch Pad, pra isso, deu pra gente, pra gente ir para Diona, que é uma nova dimensão, acredito que essa aqui, nós já saímos da Via Láctea, nós já vamos pra outra galáxia, e, ah, nós vamos pra Mercúrio, acho que o próximo episódio nós já vamos pra Mercúrio, né, galera, e continuando aqui, tem muita coisa pra gente fazer ainda antes de partir pro próximo planeta, o que nós vamos fazer, nós vamos, ah, estou meio perdido aqui, nós temos as quests de cumprir as, olha que legal, gostei, no próximo episódio nós vamos ver uns 3 lugares diferentes, isso é bacana, é, Tools and Weapons, que é que tá mais devagar, pra gente poder fazer essa arma aqui, que é uma Laser Gun, deixa eu ver aqui, ó, Laser Gun, como que ela é feita, a Laser Gun, ela é feita com placa de dash, com pressa de titânio e um Beam Core, Beam Core é meio tranquilo de fazer, é Iron e vidro, e de boinha ter aqui, vamos fazer a nossa Laser Gun, acho que nós temos todos agora, beleza, Laser Gun, será que essa arminha é daquelas, o que que essa bagaça faz, eu tenho que carregar, o que foi, caramba, achei que tinha que fazer alguma coisa interessante, aquele é Laser Gun, crafting a Laser Gun, não fala nada, hum, como é aquele Redstone Touch, deixa eu ver essa Redstone Touch, como é que ela é essa, ela é bonita, eu não consigo nem colocar, acho que ela é só pra crafting, deixa eu ver,상 você segue aqui, Redstone Touch, aqui, clica o, ah, é só pra recipe mesmo, galera, Então, nossa, eu não sei pra que isso, eu não vou fazer uma frota de... Ai, a nossa vagem caiu aqui, não sei, deve ser estranho esse laser, eu vou pesquisar depois pra que que ela sai, deixa a vagem aqui, a gente pode usá-la pra minerar alguma coisa, e vamos aqui o que nós temos pra fazer nossa... Oh, abriu aqui, a laser charger, bora sim, deixa eu ver. Ai, caramba, laser, charger, essa aqui, correção, ah, 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 será que eu tenho que estar armada? Apertar R, carregou, uuuuh, caramba, isso merece um test drive, tá de noite, tá de noite, tá de noite, tá quase de noite, cadê os bichos, eu quero ver os bichos pra gente poder testar isso aqui, cadê a ovelha? Agora que eu preciso de o zumbi, eu não acho um ovelhinha, sinto muito, hum, nossa, tira seis da ovelha, só, mas eu gosto do barulhinho, ó, errou! Resis charger, viu? Resis charger, vamos lá ver o que a gente tem mais pra fazer, gostei dessa arminha, vai ser uma coisa legal, quando a gente for agora pra Mercúrio, hum, já sei o que nós vamos usar. Voltando pra base, ai, lag, ei, eu vou mudar, gente, eu vou construir minha... Qual que eu quero? De Poison, Laser, MP Laser Tard, Hyper, vou pegar a Hyper, depois eu vou ver pra que cada uma serve, né? Mais coisinhas aqui, nós temos que fazer ferramentas de titânio, né, galera? Então, vamos fazer aqui a nossa ferramenta de titânio, hum, vamos ver, vamos fazer piquex, Ah, deixa eu abrir aqui pra ver, é, piquex, machado, é, os cinco, cinco ferramentas normais, uma roi, ah, vamos precisar de um machadozão, olha, uma pá, e uma espadinha, deixa eu ver essa espadinha, sete de ataque, nossa, agora eu ganhei essa conquista, tá, ganhamos aí uma armadura, Vamos trocar agora a armadura de... what? Trocar a armadura de... de titânio, muito mais foda, né, vou guardar aqui. Então, vou encerrando esse episódio por aqui, vamos encerrar bonitinho com o nosso Rocket Launch lá em cima, bonitinho, bonitinho, Volta aqui, volta aqui, volta aqui, pronto, curva, e eu não trouxe o... o Pads, então não vai desantar nada, Sem o Pads, não tem como, ah, não, tá aqui, ó, o Padszinho, hum, aqui, tá, o C tá aqui, então tem que colocar ele aqui, ó, Tem que carregar bonitinho, sem problema, aí, como é que o nosso Tia 4, ó, isso é bonito, hein, propulsores de diamond, Então vou sair desse episódio por aqui, e espero que vocês tenham gostado, e até a próxima ecrã, valeu, fui!